Olá, eu sou Júlia Mano e o Poder 360 traz agora os destaques internacionais da semana que se encerrou na sexta-feira, 23 de setembro de 2022. A semana foi marcada pelo crescimento dos protestos no Irã. A morte da jovem Marça Amine, de 22 anos, causou revolta na população. Ela não estava utilizando o véu para cobrir a cabeça e morreu depois de ser detida pela polícia iraniana. Na quarta-feira, 22 de setembro, depois que o movimento ganhou força nas redes sociais, o governo bloqueou o acesso à internet. A semana também começou na segunda-feira, 19 de setembro, com o funeral da rainha Elizabeth II, depois de 10 dias de ritos. A monarca foi enterrada na capela de São Jorge, em Windsor. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou o evento. Outros chefes de Estado também estiveram no funeral da rainha. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente francês, Emmanuel Macron e o presidente da Coreia do Sul, Yun-Suk-Yong, foram convidados e marcaram presença. No dia seguinte, na terça-feira, 20 de setembro, líderes mundiais se reuniram na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque. A guerra da Ucrânia foi um dos principais assuntos debatidos. Na quarta-feira, 21 de setembro, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou na ONU, por meio de vídeo gravado. Ele pediu uma punição justa contra a Rússia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também discursou na quarta. Ele culpou o Kremlin pela guerra e chamou o conflito de brutal e desnecessário. E também na quarta-feira, 21 de setembro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a convocação de militares da reserva para a guerra com a Ucrânia. Cerca de 300 mil pessoas podem ser convocadas para o conflito. Segundo Putin, a chamada mobilização parcial foi feita para garantir a segurança dos russos e de pessoas dos territórios considerados, abrem aspas, libertados, fecham aspas. A medida é feita em um momento em que Moscou está perdendo territórios conquistados para a Ucrânia. E esse foi o Volta ao Mundo. Para saber mais sobre essas e outras notícias internacionais, acompanhe o Jornal Digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!